Muito bem, nós estamos recebendo aqui o doutor Hércules Silveira, deputado estadual, ele que é lá de Vila Velha, mas é deputado de todo o Espírito Santo, né? E também Vinícius de Seixas Queiroz, analista ambiental do IBAMA. Doutor Hércules, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Vinícius, tudo bem? Boa tarde. O doutor Hércules apresentou, já foi aprovada essa lei, doutor Hércules? Foi aprovada. Foi aprovada, né? É a nossa lei, a lei 9.399, agora de 2010. Perfeitamente. Proíbe a exploração de animais em circos, quer dizer, proíbe a exploração significa praticamente proibir animais em circos em solo capixaba, é isso? Perfeitamente. E isso é uma lei, não há uma legislação, o Vinícius me explicava agora há pouco, não há uma legislação nacional a respeito disso. Existe a lei de crimes ambientais, aí cada estado faz a sua lei pra proibir a exploração de animais, né? Foi por aí que soou. Perfeitamente. Nós fizemos essa lei de todos os maus tratos dos animais utilizados nos circos, né? É serrar as presas, arrancar as garras e... Utilizar a chapa quente durante o adestramento, tem uma série de coisas que a gente sabe aqui. Um felino a pular um arco de fogo, né? Ele não faz aquilo com carinho, ele apanha muito e depois ele passa muita fome também pra isso, né, Vinícius? E depois que ele concretiza essa ação é que ele vai também levar o prêmio pra comer. Vinícius, vocês têm que tipo de relatos a respeito dessa questão envolvendo animais em circos? Aqui no estado do Espírito Santo eu acompanhei quatro casos de animais... Denúncias de... Ele não era aqui no estado e os outros três casos nós já conseguimos destinar os animais. Um animal já não era mais utilizado em circos há muito tempo, vinha sendo mantido abandonado junto a um frigorífico que também foi desativado. Sim, que é isso. E ficou durante muitos anos lá até que a gente conseguisse um destino pra esse animal. Mas recentemente nós tivemos dois outros circos que nós também conseguimos, graças à ajuda de várias entidades de proteção aos animais, que deram todo um apoio e conseguiram mobilizar a sociedade, mobilizar várias empresas. E nós conseguimos arrumar um destino pra esses animais. E de fato, todos os casos dos animais eram mantidos em condições desumanas. Bom, eu estou vendo aqui uma lista de pelo menos dez organizações não governamentais, além da Polícia Ambiental e da Delegacia do Meio Ambiente. Quer dizer, o senhor, pelo jeito, abraçou uma causa de muita gente aqui no Espírito Santo, né? Nós conseguimos juntar todas as entidades, inclusive o Vinícius que está aqui, o Ibama, e também recebemos uma receptividade muito boa do governo do Estado, inicialmente com o Ricardo Ferraz, que estava no início do exercício do governo, e recebeu todas as entidades, nós fomos recebidos lá, a WSPA, por exemplo, Foca, Instituto Orca, Mais, Sopaz. Grupo Gala, Videpa, Ibama, Santuário, Terra Gaia. Terra de Gaia, né? Terra de Gaia. É. E o Conselho Regional de Medicina Veterinária, né? Além da Polícia Ambiental, Delegacia do Meio Ambiente. Eu falei Ibama aqui como organização não governamental, porque está na lista aqui das organizações, mas não é, não. É porque é federal. Ibama é federal. É federal. Bom, e essa pressão, o que faz falta talvez seja uma lei federal, né, Vinícius? Para cuidar disso, né? É, doutor Hércules... O Espírito Santo tomou essa iniciativa, mas, vamos supor, Rondônia não, outro Estado não, quer dizer, então talvez fosse o caso de sugerir isso a alguém da bancada federal capixaba, né? Doutor Hércules estava me falando, eu não sabia que há 10 anos o projeto de lei está parado na Câmara Federal, né? Eu sabia que existia o projeto, mas eu não sabia que estava tanto tempo parado. Porque existem muitos interesses ainda, né? Existe toda uma contra-argumentação do pessoal de circos, né? Que defende a utilização de animais, mas, na verdade, aqui no Estado a gente encontrou um apoio maciço da sociedade civil organizada, né? Todo mundo que se manifestou de forma organizada com relação a isso, se manifestou contra. Por entender que não tem como você manter os animais em circos sendo utilizados nos espetáculos com dignidade. Não existe como você regulamentar isso que nunca foi regulamentado. Certo. Mas, na esfera federal, ainda existe polêmica. É, doutor Hércules, pelo jeito isso aí vai servir de modelo para outros estados, né? Na verdade, São Paulo já existe, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e outros estados. E a gente fica triste. É no Congresso Nacional levar 10 anos, enquanto aqui nós levamos 4 meses. 4 meses, nós fizemos um tempo récord, conseguimos juntar todo esse pessoal e fazer essa pressão forte, a imprensa ajudou muito, quero agradecer a você e toda a imprensa que nos ajudou muito e aprovar uma lei, um processo de lei que está há 10 anos em Brasília para ser aprovado, nós conseguimos aprovar em um récord, 4 meses. Agora, o senhor é médico, é advogado também, né? Mas, é... e sempre atua muito fortemente na área da saúde, né? O senhor faz parte da Comissão de Meio Ambiente também, né? Eu sou presidente da Comissão de Saúde e sou membro da Comissão de Meio Ambiente também. E eu tenho visto o seu mandato muito voltado para as questões ambientais. É essa a influência da Comissão e das ONGs, né? É, na verdade... Destinando recursos e tudo mais? Temos um minuto, é? É sensibilidade dessa atividade, é destinar recursos para essa finalidade de meio ambiente, de tratamento humanitário dos animais. Então, nós estamos fazendo agora um trabalho com zoonose, que nós vamos fazer também, sabe? Vamos fazer um trabalho com leixo maniose também, que é uma doença grave e que nós vamos trabalhar. Isso foi a pontinha do iceberg que nós vamos desenvolver uma ação muito grande no nosso Estado. Precisamos mesmo de deputados com ações proativas e positivas em favor da população, do meio ambiente, enfim. É isso aí, é dessa forma que se toca um bom mandato. Muito obrigado pela presença ou boa tarde aos senhores, hein? Boa tarde, eu que agradeço. Bom, quero agradecer a sua audiência, a gente se vê durante toda essa semana e, se Deus quiser, durante todo esse restinho de ano, pelo menos, tá bom? Eu volto amanhã, até lá. Tá certo, tá certo, tá certo.